Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero cumprimentar o governador Flávio Dino, o prefeito Luciano Leitoa e o secretário de Ciência e Tecnologia, Davi Telles, pela abertura e pela realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que esse ano escolheu a cidade de Timon como a cidade da ciência. Ontem estivemos na abertura e foi uma atividade extraordinária. Eu diria que pela abertura já demonstra que a Semana de Ciência e Tecnologia, esse ano em Timon, deve ser a maior da história, deputado Rafael Leitoa, que também estava lá presente. Portanto, eu destaco em primeiro lugar essa grande realização, que vai até sábado, é uma grande vitrine para os nossos pesquisadores, professores, estudantes, a cidade inteira mobilizada e ontem o robozão fazendo sucesso lá no meio da população, prestigiando a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu destaco mais uma vez o acerto que é descentralizar, porque sempre acontecia na capital e agora está acontecendo também em outras cidades do Maranhão, como o ano passado foi Imperatriz e agora a cidade de Timon. Em primeiro lugar, esse tema, senhor presidente. Em segundo lugar, eu não poderia deixar de expressar a minha opinião sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Mais uma vez, passamos uma vergonha que fica para a história. A decisão do Congresso Nacional de não autorizar o processo contra o presidente Michel Temer é algo que macula a história desse país, que depois encontra a imagem do Brasil no cenário internacional. Porque o presidente Michel Temer foi flagrado cometendo crime comum, crime de improbidade, crime de corrupção. Isso foi para a televisão, todo mundo viu, não precisa nem ser especialista de direito criminal para entender a gravidade do que o presidente fez quando recebeu aquele empresário nos porões do Palácio do Planalto e autorizou o recebimento de propina, que depois foi visto na mala, em praça pública, na calçada. Todo mundo viu, sem falar da Dinheirama, em apartamento, lá em Salvador, como todo mundo viu. De maneira que é incompreensível como que alguém que exerce uma representação pública num parlamento brasileiro tenha coragem de votar a favor do presidente Michel Temer. Infelizmente, foi o que aconteceu ontem naquela sessão fatídica que todos puderam acompanhar ao vivo e em cores, ao vivo, no momento de maior audiência da televisão brasileira acompanhar a votação um por um. A gente nem precisa relacionar quem votou a favor, quem votou contra, porque o Brasil inteiro, o Maranhão inteiro, viu, ao vivo, pela televisão. Ninguém precisa dizer nada. A população sabe qual é a posição de cada deputado e de cada deputada que ontem se expressou naquele microfone do Congresso Nacional. É lamentável o que se viu e é lamentável o que fica para a história, porque tiraram uma presidente da República, por muito menos, tiraram a Dilma Rousseff. Uma tal de pedalada fiscal, que ninguém nem sabia o que era e que, de repente, foi classificado como crime de responsabilidade. Tiraram a Dilma. E aí vem o Temer e faz coisa muito pior, mas o Temer continua no poder. Dois pesos e duas medidas. Uma injustiça. Uma situação que vai ficar para a história do Brasil e cria embaraços de toda a ordem. Mas nós sabemos o que é que pesou nessa decisão. Essa decisão e os votos proferidos ontem a favor do Michel Temer foi a peso de ouro. Dinheiro público das emendas parlamentares. E aí o sujeito vai continuar na presidência da República para tentar ajudar a manter aqueles que governam o país nas eleições o ano que vem. Mas o povo não é bobo. O povo acompanha e vai saber dar a resposta nas urnas. E, certamente, nós estaremos acompanhando essa luta mais uma vez ao lado da população maranhense e ao lado da população brasileira. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.